Bom dia, bom dia, meus amores, eu já tô ali fazendo meus chazinhos que eu ensinei no último diário da dieta e dessa semana não vai ter cappuccino, gente. Eu passei muito mal o final de semana, foi um final de semana bem difícil mas enfim, passei mal com muito gases preso em cima no abdômen e eu tava tomando muito leite, comendo couve-flor, brócolis, tudo isso auxilia, ajuda a piorar a situação então essa semana eu vou mandar algumas coisas por aqui na alimentação, mas já começo contando que deu super resultado os chás tem me ajudado muito a dieta no geral e já se foram 2kg e aí agora falta mais 2, vamos que vamos, mas no final de semana também eu ganhei um pezinho porque eu comi mais do que deveria, teve churrasco, enfim, chega de papo e vamos aqui de café com um pingo de leite, canela e vou pôr uma colherzinha de óleo de coco. Bom dia! Uma hora já estou aqui com o meu limão espremido e 15 gotinhas de prócolis meu chá de hibisco de acuei tá aqui, vou tomar hoje, agora eu vou tomar o de cavalinha e meus remédios meus remédios de cor, de cabelo, colágeno e esse daqui pra intestino essa semana então vamos e agora eu vou fazer uma pancaquinha de banana hum, pancaquinha de banana delícia, tá escurinha, mas tá gostoso demais eu coloquei um ovo, uma clara e uma colher de sopa de farinha de arroz muito, muito, muito gostoso, esse vai ser praticamente o meu café da manhã de quase todo dia essa semana amores, almoço delícia de hoje, sopinha de abóbora com carne patinho moída vamos matar fome que tá apertando nossa amores, isso tá bom demais, vocês não tem ideia é uma ótima opção agora pro friozinho, hoje tá muito frio por aqui e confesso, gente, comer salada no frio é mais difícil, né então vou de sopinha, essa na verdade é a minha janta mas aí eu vou comer no almoço hoje também, tá delícia demais fica a dica, a gente faz a abóbora normal bate no liquidificador e coloca a carninha por cima amores, olha só, tô aqui preparando as varmitinhas da semana várias, várias e aí essa daqui é a minha janta e essa é a janta do marido, a dele tem arroz, carne e abóbora e a minha é carninha com a sopa de abóbora, né, na verdade e tá aqui a balancinha, pesei tudo, tudo preparadinho agora eu vou tampar elas e congelar que aí no decorrer da semana a gente só descongela e não foge do foco olha o lanchinho da tarde dela gente, coloquei aqui meio potinho de iogurte natural desnatado zero lactose com uns 4 ou 5 moranguinhos picadinho e aqui é chia e uns pinguinhos de mel e aí vou misturar tudo agora e vou lanchar hello, hello, hello amores, tá frio demais aqui hoje eu coloquei essa blusinha, mas saí de casa agora e tô trincando de frio mas enfim, eu poderia ter dado mil desculpas hoje porque tá frio pra caramba eu tô passando mal desde o final de semana que eu comentei com vocês, né mas eu tô me medicando certinho enfim, só tô vindo aqui pra falar pra vocês que não tem desculpa, ok? fui pra academia, corri 4km, malhei pesado tô indo agora trabalhar e tô levando aqui, ó meu chazinho de hibisco que agora é meu companheiro, gente onde eu vou ele vai ter que ir junto bem quentinho nesse frio, uma delícia e tô levando aqui um requeijão eu não consegui dessa vez comprar a geleia, né aí eu tô levando um requeijão pra comer com biscoito de arroz então esse vai ser o lanchinho da tarde depois desse morango com iogurte que eu acabei de comer chia e mel que tava uma delícia mas aí agora esse aqui vai ser o segundo lanchinho da tarde são 4 horas agora esse aqui eu como umas 5 e meia o outro eu comi 2 e meia, 3 horas mas enfim, chega de papo deixa eu ir trabalhar só vim falar pra vocês pra parar de dar desculpa a gente tem mania de dar várias desculpinhas pra gente mesmo, né e quem se ferra é a gente mesmo então para de dar desculpa eu tô melhor, graças a Deus eu sei que vocês vão se preocupar, né vocês sempre me perguntam ontem eu postei no stories recebi muitas mensagens mas eu tô melhor, graças a Deus ah, e eu fico lá no stories também se você não me segue, segue lá no Instagram e acompanha tudinho fica lá grudadinha comigo no dia a dia, tá e foi só uma dor, gente muito, muito, muito forte parecendo um infarto, sabe quem já teve dor de gases, assim sabe como que é tem um nome que me deu até um branco agora mas enfim eu tô medicando tá tudo certinho hoje a caminhada lá na esteira, né a corridinha me ajudou bastante também e vamos que vamos deixa de papo que eu falo demais se deixar beijo, continue acompanhando aí olha minha jantinha amor, eu estou aqui lendo minha bíblia e vou comer aqui, ó a sopinha de abóbora com carninha e aí coloquei um chuchu com bacon que a gente tinha feito delícia tá quentinho ó, até a fumacinha saindo não sei se dá pra ver tá saindo até a fumacinha nesse frio amor, eu já tomei meu café fiz meu chazinho agora eu tô aqui fazendo pantequinha de banana e olha só a farinha de arroz que eu uso é essa daqui, ó e aí eu coloco então um ovo uma banana e uma colher de sopa de farinha de arroz já mostrei pra vocês, né e esse vai ser praticamente meu café de todo dia da dieta pra poder secar vamos que vamos o meu abraço fui ali fazer uma comprinha vou compartilhar com vocês duas coisinhas que vai me ajudar muito nessa retenção de líquido na perda de peso essa daqui na verdade é uma folhinha de erva doce erva doce né pra fazer um chazinho aqui tem 100 gramas mas é porque ela é mais pesadinha e aí eu vou fazer um chá pra me ajudar nessa essa estufamento sabe por causa que eu passei mal no final de semana, né e aí vai me ajudar muito e pra me ajudar na retenção de líquido na perda de peso eu comprei o cabelo de milho não sei se vocês já ouviram falar e olha só ele deu 72 gramas 3,96 é porque ele é bem levinho sabe então não pesa nada eu gostei bastante do preço porque como ele é mais leve esse aqui tem 100 gramas esse tem 70 olha só a diferença mas enfim vou fazer pra me ajudar nessa retenção na perda de líquido né ele é diurético também e aí depois eu vou contando pra vocês se hoje será duas marmitinhas essa daqui é aquela abóbora batidinha né gente fica tipo uma sopinha um purê de abóbora todo mundo me pergunta o que que é na verdade a gente cozinha abóbora e bate no liquidificador com carne patinho moída e aqui é um espaguete de abobrinha vou pegar pra vocês verem olha lá aquele abobrinha cortada em forma de espaguete né e um chuchu com uns pedacinhos de bacon e aí delícia eu vou comer essas duas marmitinhas hoje aqui em casa tem muito brócolis couve-flor essas coisas prontas ali na geladeira mas eu tô evitando porque aumenta mais ainda o gás então vamos almoçar que a fome tá abertando de frio fiz aqui dois ovos molinhos de gema mole bem quentinho ali tá meu chazinho que eu fiz agora o de erva e o de hibisco e ali um sal rosa que eu vou colocar no ovinho pra poder tomar de café da tarde dois ovinhos acabei de chegar em casa tive que colocar até o flash aqui pra vocês verem porque a preguiça desse frio de sair da cama tá demais e a jantinha vai ser o milho verde cozido com mandioca delícia gente tá muito frio a minha boca tá encheida d'água e tá quentinho 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 deixa eu comer bom dia bom dia amoras hoje eu acordei com vontade de comer uma coisa diferente não comi a conquequinha de banana então eu tô aqui de tapioca com queijo vou colocar uns 10 segundinhos no microondas e vou tomar meu café com óleo de coco de todo dia minha melhor opção de almoço é sopinha de abóbora com carne moída patinho delícia bom dia bom dia amoras quase que a voz não saiu aqui ontem eu não consegui filmar nada pra vocês eu fui no hospital que a minha dorzinha na barriga aumentou mas já estou melhor eles estão suspeitando de gastrite mas enfim vou fazer alguns exames mas já estou bem e aí agora do café da manhã eu vou fazer uma como chama gente pão de queijo de frigideira eu já fiz aqui outras vezes eu coloquei aqui um ovo esse daqui é polvilho azedo vou colocar uma colher de sopa de polvilho azedo meia colher de requeijão misturo tudo e vai pra frigideira fazendo meu cafezinho ó com o ano do café a vinheta aqui e aqui tá a massinha já coloquei no requeijão agora é só misturar e vai pro fogo e aí hoje eu vou tomar junto o café com o requeijão porque eu não tomei ele antes então vamos pra mais um dia minha amor está aqui meu pão de queijo fit e ainda coloquei um queijinho derretido por cima delícia o moço de hoje o de sempre é sopinha de abóbora com carne moída chuchu e aqui eu fiz um pratão de saladinha tem cenoura pepino e tomate temperado com limão e sal rosa bora comer que a fome tá apertando corri 5km na esteira hoje e ainda malei perninhas então vamos que vamos continuar no foco hein aqui de jantinha mandioca cozida e delícia de pifo que tá me torando ó ó